Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje é um pouco diferente, não é nenhum tutorial, mas sim uma conversa, na verdade recomendações de FPGAs baratas que nós podemos comprar. Nós sabemos que a realidade aqui do Brasil é que a gente não tem tanto acesso a tecnologia como nós gostaríamos de ter, então nós temos uma certa restrição quando a gente vai comprar alguns equipamentos de desenvolvimento em eletrônica e não poderia ser diferente do caso aqui das FPGAs. Se você for procurar no Mercado Livre, você vai encontrar preços exorbitantes para FPGAs, preços que às vezes passam dos R$ 2.000. Então pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo indicando algumas FPGAs da Altera e da Zymex que você consegue comprar aqui no AliExpress. Uma preocupação que eu tive quando fui fazer essa seleção de FPGAs foi escolher FPGAs, placas FPGAs, cujo preço ela seja inferior ao preço de taxação, ao preço de R$ 50, de forma que a gente não paga aquele imposto que vai chegar a quase 92%. Então a primeira placa que eu vou indicar aqui é essa placa aqui, baseada no FPGA Cyclone 4, que inclusive, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que essa daqui foi a primeira placa FPGA que eu utilizei no curso de FPGA Everilog. Ela é uma FPGA muito boa, muito completa, ela tem vários recursos na própria placa, como é o caso aqui de Deep Switches, LEDs, Display de 7 segmentos, você tem pinos de GPIO que você pode ligar, coisas por fora, utilizando a protoboard, inclusive ela vem com um Display LCD que você pode utilizar. Tem saída VGA, tem saída PS barra 2, para você ligar um teclado ou mouse, e por aí vai. Essa placa ela requer que você tenha um USB Blaster externo, e esse kit aqui, esse pacote, ele já disponibiliza um gravador USB Blaster para você. Então já é um pacote completo, eu utilizei essa placa FPGA por muito tempo, e fui bastante feliz utilizando essa placa FPGA aqui da Altera. Uma outra solução é essa placa aqui, FPGA, também baseada no FPGA Cyclone 4 da Altera, que nesse caso a proposta dessa placa é um pouco diferente. Ela não tem tanto recurso na própria placa, mas ela disponibiliza vários pinos de GPIO que você pode ligar o que você quiser. Se você quiser, baixa, você tem uma protoboard, e aí você pode ligar as deep switches, os LEDs, os displays, enfim. Ela é um pouco mais barata, eu acho que você tem que colocar aí na balança, se vale a pena ou não, essa plaquinha. Ela é um pouco mais compacta também. E esse pacote que eu estou apresentando aqui para vocês, ela já vem com o gravador USB Blaster para você colocar os seus projetos na plaquinha. Outra plaquinha FPGA que eu vou apresentar aqui para vocês é essa daqui. Essa também é baseada no FPGA Cyclone 4 da Altera. Ela tem mais pinos de GPIO, ela é bem parecida com o propósito da placa anterior. Não tem tantos recursos na placa, boa parte das coisas você vai ter que colocar por fora. E ela também já vem com USB Blaster para fazer a gravação. O preço dela aqui atualmente no AliExpress para mim está R$248,00. E é um preço que eu ainda acho aceitável para esse tipo de plaquinha. Outra plaquinha aqui é essa, também baseada em Cyclone 4. Dá para ver que boa parte dessas placas mais baratas, FPGA, elas são baseadas em Cyclone 4. E esse bundle aqui, neste caso, ele tem apenas a plaquinha. Por quê? Tem bundles aqui que você pode escolher que já vem com gravador. Mas quando você adiciona o gravador, o preço da placa, ela ultrapassa aqueles R$50,00. De tal forma que você vai ter que pagar o imposto cheio. Então, minha recomendação é você comprar a plaquinha. Se você quiser comprar essa placa, ela já vem com alguns recursos na FPGA. Compra essa placa e compra um gravador USB Blaster por fora. Então, aqui eu tenho um gravador USB Blaster. Ele é muito barato. Aqui está custando R$5,00. E esse é o USB Blaster que vai vir na grande maioria dos kits FPGA que você for comprar aqui no AliExpress. Só que a minha recomendação, uma minha recomendação particular, é que você invista um pouco mais e compra esse tipo de gravador aqui. Esse gravador aqui, ele é um pouco mais robusto. E eu, particularmente, nunca tive problema com esse tipo de gravador. Está custando R$97,00. Esse aqui está custando R$5,00. Mas, existe uma diferença, eu já tive problemas com esse tipo de gravador. Do dia para a noite deixar de funcionar, do Windows não reconhecer mais. Mas, esse gravador aqui, em particular, eu tenho um que está comigo há seis anos e ainda funciona perfeitamente. Então, a alternativa é você escolher um desses bundles aqui só comprando a placa FPGA e você compra o USB Blaster por fora. É uma alternativa também que você pode fazer. Aí fica o seu critério. Esses bundles que vem, já vem com o USB Blaster mais simples. Você pode comprar para fazer o teste. Mas, já adiantando, que eu já vi relatos. E também, eu mesmo já tive problema de compatibilidade com esse tipo de USB Blaster disponibilizado nesses kits aqui do AliExpress. Por fim, para encerrar aqui as minhas recomendações de FPGAs da Altera, minha próxima recomendação não é exatamente um FPGA, mas sim um CPLD. Isso aqui é realmente, se sua grana estiver muito curta e você quer realmente ter um kit para trabalhar com linguagem de sessão de hardware. Embora seja um CPLD, você ainda vai conseguir trabalhar com as mesmas ferramentas que você trabalharia com FPGA. Ou seja, você ainda vai conseguir trabalhar com o Verilog ou VHDL e você ainda vai conseguir trabalhar com quartos. A única diferença é que esse kit é um kit muito mais simples. Por ser um CPLD, ele tem menos recursos aqui no chip. Mas, caso você esteja iniciando, talvez seja uma solução interessante. Você vai pagar apenas aqui R$50,00 e vai ter um kit que você vai fazer suas práticas iniciais de linguagem de sessão de hardware. Sempre lembrando que a plaquinha aqui não disponibiliza nenhum recurso na placa. Tudo você vai ter que colocar por fora na protoboard. Mas é coisa barata, né? Deep Switch, LED, resistor, display de sete segmentos. Enfim, essa daqui é a minha alternativa mais barata que vai aparecer aqui no vídeo. Talvez seja a melhor para quem está começando e não tem tanto dinheiro assim. Quando a gente vai para o lado das Alinks, aí a situação fica um pouco mais complicada. As FPGA das Alinks, elas, costumeiramente, são mais caras. Você pode até encontrar algumas FPGAs baratas das Alinks, mas elas são FPGAs antigas. E o problema de você usar FPGAs antigas das Alinks é que as ferramentas atuais, elas não têm suporte a essas FPGAs mais antigas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma FPGA bem antiga das Alinks, na verdade, uma placa FPGA, que é uma base 2, que ela utiliza aqui um FPGA Spartan 3E. Então, está em um preço convidativo, R$ 237. Essa placa FPGA você não vai precisar de programador externo. Você simplesmente vai fazer a conexão USB e vai conseguir programar. No caso, você vai precisar de um software externo disponibilizado pela Digilent, que é a empresa que fabrica essa placa. Mas você vai estar restrito a uma ferramenta antiga das Alinks, que é o Easy. E o problema do Easy é que ele não roda muito bem nos Windows mais modernos. Ele roda até no Windows 10, através de uma gambiarra. No Windows 11, ele roda, mas sem tanto, ele roda com alguns problemas. Se você usa o Linux ou vai fazer uma máquina virtual no seu computador, perfeito. Ele vai funcionar perfeitamente o Easy, no caso. Mas se você quer usar uma ferramenta mais moderna de projeto das Alinks, você não vai conseguir usar essas ferramentas modernas utilizando essas placas FPGAs mais antigas. Você necessariamente vai ter que partir para FPGAs mais caras. Outra FPGA aqui das Alinks também é essa daqui, que é baseada em uma FPGA um pouco mais moderna, que é a Spartan 6, mas mesmo assim, essa FPGA, essa placa FPGA, ela requer que você utilize o Easy. Então, essa plaquinha aqui está no preço convidativo, R$221. Todavia, você vai precisar do cabo de programação da placa. E o cabo de programação da placa das Alinks, ele não tem uma alternativa barata. Você vai ter que ir para a alternativa mais cara, que é essa daqui, R$131. Então, além de comprar essa plaquinha aqui, por R$221, você vai ter que desembolsar mais R$131 para comprar o cabo de programação. Então, talvez não seja uma alternativa tão viável, caso você queira trabalhar com a plataforma das Alinks. Em compensação, essa plaquinha aqui, com Spartan 6, que custa R$221, ela tem bem mais recursos do que essa daqui, essa base 2, que custa R$237. Por exemplo, dá para a impressão que se tem, que essa daqui tem mais recursos, porque tem mais chaves, mais botões, mais LEDs. Mas, na realidade, essa plaquinha aqui, ela tem mais recursos. Ela tem, por exemplo, uma memória RAM integrada de 256 MB, ao passo que essa placa aqui, ela não tem memória RAM. Além de utilizar o FPGA mais antigo. Então, aí é um contraponto que você tem que botar na balança. Essa daqui, você vai ter que comprar a placa, mais o programador por fora. Em compensação, você vai ter uma placa que ela é mais poderosa. Lembrando sempre que você vai ter que utilizar ferramentas mais antigas de desenvolvimento das Alinks. Se você analisar aqui, você também tem um pacote que vem junto com o programador. Todavia, fica mais do que R$50 e você vai ter que pagar os 92% de imposto. Então, às vezes, não. É mais vantagem você comprar a placa e comprar o programador separadamente do que você comprar junto todo nesse pacote. Uma outra alternativa também, de plaquinha usando FPGA das Alinks, é essa daqui, R$161. Que é bem parecida com a placa anterior. Ela utiliza a mesma FPGA, inclusive, ela também tem memória RAM interna acoplada aqui na plaquinha. Só que ela tem menos recursos na placa. Você vai ter que utilizar mais aquela filosofia de você colocar as coisas que você quer por fora. Utilizando jumpers e uma protoboard. Mas aí, vale a pena você colocar na balança para ver se vale a pena você escolher esta plaquinha ou esta daqui. Um problema das placas que eu apresentei até agora, tanto essa daqui, essa base de dois, como essa que é baseada em Spartan 6, como essa que também é baseada em Spartan 6, é que elas utilizam ferramentas bem antigas de desenvolvimento das Alinks. Que é basicamente o Easy. E o Easy, ele deixou de ter suporte desde 2013 ou 2014. E como eu já citei, ele não roda muito bem quando você está utilizando versões mais modernas do Windows. Se você está utilizando o Linux ou está utilizando a máquina virtual no seu computador rodando o Linux, perfeito, você não vai ter nenhum problema na instalação do Easy. Todavia, se você quer rodar nativamente no seu Windows, você vai ter muito trabalho. Para você ter suporte às ferramentas mais atuais de desenvolvimento das Alinks, você vai ter que utilizar FPGAs que são da série 7 em diante. E as placas mais em conta que eu encontrei são essas daqui, da CamTech. Essa daqui é uma FPGA baseada em Arctic 7. Essa daqui é uma FPGA baseada também em Arctic 7, só que é uma FPGA mais simples. Tem menos recursos do que essa daqui. E essa daqui é uma FPGA baseada na Zinc. Na Zinc 7000. Certo? Dá para ver que os preços estão naquela faixa, abaixo dos 50 dólares. Essa daqui, que é a Arctic 7, custa R$197. Essa daqui custa R$140. E essa daqui custa R$230. Eu vou fazer um adendo em relação a essas três placas. É que eu particularmente nunca utilizei e nunca vi ninguém utilizar. Já conheço algumas pessoas que... Já vi algumas pessoas comprando. Inclusive, a recomendação é boa. Mas nunca vi ninguém na minha frente, efetivamente, utilizar essas placas FPGAs. Até onde eu tenho conhecimento. Além da placa, você vai precisar comprar o programador também. Certo? Então, além do custo da placa, também incorpore o custo do programador. Em compensação, você vai estar trabalhando com as FPGAs mais modernas da Zinc. E você pode utilizar os recursos, os softwares, os ambientes de desenvolvimento mais modernos. Que no caso aqui, seria utilizar o Vivado, ao invés do Easy. E o Vivado tem um suporte muito bom, tanto no Windows como no Linux. Então, fica ao seu critério. Se eu fosse escolher, para mim, uma FPGA barata, certamente a primeira opção seria essa daqui. A primeira que eu mostrei. Eu usei essa opção por muito tempo. E eu fui particularmente muito feliz utilizando essa placa FPGA. Se eu fosse escolher, do lado da Zincs, eu escolheria, muito provavelmente, uma plaquinha aqui da Camtech. Ou essa daqui, baseada em Arctic 7. Ou essa daqui, que também é um Arctic 7. E compraria o programador por fora. Compraria esse programador aqui. Se você somar, dá um pouco mais caro do que a alternativa da Altera. Mas é uma opção relativamente viável. Eu não compraria nenhum FPGA que utiliza tecnologias antigas. Seja da Zincs, seja da Altera. Então, veja sempre se as ferramentas atuais, elas têm suporte para as FPGAs que vocês querem comprar. Então, por exemplo, é muito comum você procurar aqui no AliExpress, FPGAs Altera baseado em Ciclone 2. Ou até mesmo Ciclone 1. Sendo que são FPGAs que deixaram de ter suporte há muitos anos atrás. A Ciclone 1, se eu não me engano, deixou de ter suporte há mais de 10 anos. Então, não vale muito a pena você comprar um FPGA desse tipo. É melhor você juntar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de calma. E comprar um FPGA um pouco mais moderno para ter suporte com as ferramentas mais modernas de desenvolvimento. Uma alternativa que eu já vi muita gente utilizar é utilizar as FPGAs da Tang Nano. Tang Nano 20K, Tang Nano 9K e por aí vai. Eu vou ser sincero que eu nunca utilizei FPGAs da Tang Nano. Mas eu já vi muito boas recomendações em relação a esse tipo de FPGA. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservador em relação a isso. Eu prefiro comprar FPGAs, os que sejam da Altera ou que sejam da Zynex. Mas a Tang Nano tem a vantagem de ter um workflow de desenvolvimento completamente open source. Então, caso você seja aí do mundo open source, talvez seja interessante você comprar a Tang Nano. Além disso, o preço dela é bem convidativo, coisa de menos do que R$200. E você não precisa de programadores externos. É só espetar ela com cabo USB no computador e vai funcionar perfeitamente. Uma outra alternativa que muita gente cita é utilizar FPGAs da Lattice. Que no caso, muito provavelmente, você vai ouvir falar da Ice Suga. Novamente, é bem parecido com a Tang Nano. Ele tem um fluxo de desenvolvimento todo open source. Todavia, eu vou ser bem sincero que eu tenho um FPGA desse tipo, um Ice Suga. Mas eu não tive boas experiências com ela. Talvez seja falta de tempo realmente para dedicar um pouco mais ao estudo desse tipo de FPGA. Das ferramentas de desenvolvimento. Mas eu, particularmente, achei as ferramentas um pouco ainda muito imaturas. Mas pode ser uma opinião minha. Eu não tive uma boa experiência com elas. Então, pessoal. O vídeo é um vídeo bem simples. É um vídeo de recomendação. Espero que tenha sido de grande utilidade para vocês. Que desejam seguir aí no mundo das FPGAs. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.